Uma parceria muito importante que a Secretaria de Assistência Social e também do Equatorial tem feito e hoje mais uma vez uma ação, nós estamos aqui vendo várias situações, nós estamos aqui um programa também, Tarifa Social Baixa Renda, estamos aqui fazendo a permuta de lâmpadas incandescente e florescente, você que está aí com uma lâmpada incandescente e florescente, traga aqui sua identidade, CPF, o número do NIS, para fazer a toque, então são várias ações que nós estamos aqui fazendo em parceria, Prefeitura de Coral da Assistência Social, juntamente com o Equatorial, fazendo todo esse trabalho, acompanhamento, negociação, então é um trabalho em conjunto para o bem da população, para o bem das pessoas que precisam. Aquele cliente que não puder vir hoje, pode vir amanhã, outros dias, que a Secretaria já disponibilizou uma pessoa aqui, a dona Elisabeth, que vai ficar exclusivamente só para fazer o cadastro do Tarifa Social Baixa Renda, né? Foi mais uma iniciativa aqui da Secretaria, também do nosso secretário, para poder ajudar essas pessoas que realmente mais precisam, tá? Estamos também trazendo aqui nesse mesmo mutirão, Tarifa Social, trazendo lâmpada também, o cliente pode trazer até cinco lâmpadas incandescente para trocar por lâmpada de LED, né? O objetivo é reduzir a conta de energia, né? E essa é uma lâmpada fria, que ela tem uma durabilidade de até cinco anos, tá? Estamos também trazendo alguns brindes aqui, se benefício do Tarifa Social, o cliente pode fazer aqui, também ele pode entrar no site da Equatorial e também através da Clara, que ele pode fazer o seu benefício, fazer o seu cadastro do Tarifa Social Baixa Renda e para ter o desconto de até 65%.